Do quadro DNA, Hora da Verdade de hoje, você vai conhecer a história da Raquel. Ela foi criada pelo padrasto que já é falecido, mas a mãe sempre teve dúvida de quem poderia ser o pai. A mãe da Raquel contou para a filha que durante o tempo em que esteve separada do marido, se relacionou com dois homens diferentes, um deles o Newton e o outro o Divino, com quem teve um rápido relacionamento. Agora a Raquel quer confirmar quem é o pai dela. A história você acompanha com a Mônica Novaes. Aos 44 anos, Raquel está em busca da confirmação de quem é o pai biológico dela. A auxiliar de serviços gerais mora em Senador Canedo e tem quatro filhos. O padrasto, já falecido, foi quem ajudou a criar Raquel e quem a registrou na certidão de nascimento. Ele sempre soube que não era o pai biológico, mas cuidou de Raquel como se fosse filha legítima. Foi um paizão, né? A mãe da Raquel contou para ela que no período em que esteve separada do seu José, o marido, já falecido, ela acabou se relacionando com dois outros homens. Um deles era o Newton, com quem ficou por cerca de dois anos. No período em que estava com o Newton, ele precisou sair para uma viagem a trabalho no Mato Grosso. No tempo em que esteve fora, foi aí que a mãe da Raquel conheceu o Divino, com quem também teve um rápido relacionamento. Assim que Newton voltou de viagem, a mãe de Raquel descobriu que estava grávida e sempre teve dúvidas de quem poderia ser o pai biológico. Ao retomar o casamento com José, foi ele quem acabou registrando Raquel. Ela me enganou, aí eles moraram juntos, uns dois anos, e nesse intervalo o Divino queria me roubar, achando que eu era filha dele, que a minha mãe falou que poderia ser dele. A sua mãe sempre teve a dúvida? Sempre teve. Aí ele pegou e foi embora, que a minha mãe não quis deixar, ele queria me roubar, aí ele não teve contato com ela mais e foi embora. Newton é casado e teve outros dois filhos, mais novos que Raquel. A expectativa é grande pelo resultado do exame. Eu tenho duas bombas para resolver, né? A de casa, que a mulher que está com uma pilha, que a do cara tem os filhos, e ela também com mãe e tudo, né? Vamos ver o que vai dar, né? Raquel acredita e torce pela confirmação da paternidade de Newton, a quem ela já chama de pai. E espera poder estreitar os laços dele com a família. Vai continuar chamando de pai, mas com uma forma mais carinhosa? Vai, vai ser mais carinhosa, vai ser mais... né? Tem que estar mais presente também, né? Para cuidar do senhor. A Raquel está aqui, tudo bem Raquel? Boa tarde para você. Boa tarde. Obrigado pela participação. O Caio Ceciliano do Laboratório Biocroma. Caio, boa tarde. Boa tarde. Raquel, me conta o seguinte, ali o Newton, quando ele chegou a separar da sua mãe, ou ele viajou e a sua mãe teve um relacionamento com alguém? Com outra pessoa? A minha mãe teve um relacionamento com o Divino. Pois é, o Newton viajou? Viajou. Ficou quanto tempo fora? Aí ele ficou quase um ano, um ano e pouquinho. Quase um ano fora. Aí ela teve um relacionamento com o... Com o Divino. Com o Divino. Quando o Newton voltou, a sua mãe já estava grávida, ela engravidou, depois ela... Eu já tinha me enganado. Já tinha dado a luz? Já. Já tinha dado a luz. E aí, o que a sua mãe acha que... Quem é o seu pai? Ela... Ela fala... Ela, para mim, ela falava que era o Newton. Aí agora ela já tem a dúvida do Divino. Ah, então quer dizer, tipo assim, quando o Newton viajou, pode ser que a sua mãe já estivesse grávida, né? Isso. Então o Divino ficou mais de... O Newton ficou mais de um ano fora. Então quando ele chegou, você já tinha nascido? Já tinha nascido. E aí depois a sua mãe continuou com o Newton ou com o Divino? Com o Newton. Aí ela falou que eu era dele, né? Aí eles moraram um tempo juntos. Aí ela separou do Divino e foi viver com o Newton. Isso. Ela já está... Quando ele chegou, ela já estava separada do Divino. Já tinha separado do Divino, né? Sim. Na sua opinião, você... Quem é o seu pai? Ai, para mim, eu acho que é o Newton. Você quer ser filha do Newton? É. Você já se relaciona assim como pai e filha ou como é que é? Pouco, Laços, né? Foi muito pouco. Desde a minha infância até agora. Mas por quê? Tinha uma dúvida ou por quê? Porque tinha dúvida e eu ficava meio sem graça de estar indo na casa dele. Porque eu não sabia a verdade, se era ou se não era. Essa dúvida sempre te incomodou? Como é que é? Sempre me incomodou. Na família, criou algum problema? Aqueles momentos de festa, de encontro, tinha alguma situação que te deixava... Não. Não, porque eu não frequentava muito na casa dele, nem ele frequentava. A sua mãe, quando você toca no assunto, ela fala o quê? Quem que ela acha que é o pai? Ela fala que pode ser do Newton. Ela fala que pode ser do Newton. Quando o Newton e a Joala já estaria grávida. Agora, Cairo, nesse caso aí, como o suposto pai é falecido, como é que foi... Não, o divino que é o falecido? Não, o Newton que participou do caso. O Newton participou da investigação. Isso. Como é que foi feita essa investigação? Estava o Newton, que pode ser o pai dela, e como é que foi feita a investigação? Então, foi um cenário que a gente chama de duo, um duo paternidade. A gente tem a participação direta do suposto pai, que foi o Newton, e a filha investigante. E aí está o resultado aqui? Isso. Agora, você, particularmente, de 0 a 10, quanto você acha que você é filha do Newton? Pela lógica, assim, pelo sentimento que eu tenho, eu creio que uns 9. 9. Agora, se o Newton não for o seu pai, aí o pai deve ser o divino? Isso. O divino é vivo? Eu já não sei. Você não tem contato com ele? Não. Sua mãe também não tem contato com ele? Ele não sabe o sobrenome dele, só sabe o primeiro nome e sabe que ele trabalhou no campo de aviação. Na escolinha? No aeroporto. No aeroporto de Goiânia. Espera aí. Então, você, desculpa, é importante essa informação. Qual a sua idade? 44. Então, ou seja, há quase 45 anos a sua mãe se relacionou com esse divino, que trabalhava no aeroporto de Goiânia. Isso. Trabalhou no campo de aviação. No campo de aviação. A sua mãe não sabe o sobrenome? Não sabe o sobrenome, nada. Então, se o Newton não for o seu pai, provavelmente seria o divino? Isso. A sua mãe nunca mais teve contato com esse divino? Não. Não sabe onde ele mora? Não sabe. E aí? Se não for o Newton? Eu tenho que ver, né? Mas nós temos que achar ele. Porque a sua proximidade com o Newton é assim, você se vê de vez em quando, como é que é? Isso. De vez em quando. Agora que ele apareceu, que ele deu uns probleminhas de saúde, mas aí eu comecei a ter contato com ele agora. Aí eu decidi a ligar, eu estava justamente assistindo semana passada, aí me deu aquela vontade de pegar e ligar. Eu falei, vou ligar e vou... Tirar essa dúvida, né? Tirar essa dúvida. Tirar essa dúvida. Será que a Raquel é ou não é filha do Newton, quem ela já chama de pai? Vamos à verdade agora, de uma vez por todas, do quadro DNA. Hora da verdade, Caio. De acordo com as análises genéticas realizadas entre os participantes, a probabilidade de vínculo genético entre o suposto pai, o Newton, e a filha investigante, a Raquel, é... Inexistente. O Newton não é o seu pai. O Caio vai te passar o resultado do exame. Quem registrou você foi quem? Foi o José Paz. Aqui foi um companheiro que sua mãe teve depois, né? Primeiro casamento dela. Ele assumiu a sua mãe e você também. Agora, o Newton não é o seu pai. A única pista que você tem é da outra pessoa que teria se relacionado com a sua mãe, é o Divino. Isso. Ela não tem nada, não sabe o sobrenome, não sabe o nome de parente, nada disso. É, aí fica aquela dúvida. Então, de repente, o Divino, você que conheceu a Diva, ela morava em qual bairro, como é que era? Fala alguma informação que, de repente, alguém pode... A Vila Concórdia ali, quem... Se ele lembrar, né? A Diva, que morava na Vila Concórdia, em Goiânia, que relacionou com o Divino há 45 anos e o Divino trabalhava no aeroporto de Goiânia. Isso. Então, entre em contato com a gente, ô Divino, que aí, né, cara, a gente pode fazer o exame com ele também. Com certeza. Se caso a sua mãe receber alguma pista, alguma informação, você também pode entrar em contato que a gente faz o exame com ele também. Tá. Quer mandar algum recado para o Newton, que... Olha ele para a câmera 4, né? O Newton, que você já chama de pai. Quer deixar um recado para ele? Depois eu vou lá na casa dele. Você vai lá na casa dele depois, né? Leva um abraço para todo mundo. Obrigado. Pela confiança. Quer dizer, não é o que você esperava, mas pelo menos a dúvida você não tem mais, né? Vai. Então, obrigado, viu? Boa sorte. Muita luz para você. E não desiste de procurar o seu pai biológico, não, tá? Às vezes parece difícil encontrar, mas a gente já encontrou tantos casos, né, Caio, que a gente aponta aqui. Às vezes pela informação, pelo nome, pelo local que trabalhava, tudo isso, a gente consegue encontrar. Divino, que teve um relacionamento com a Diva há 45 anos, trabalhava no aeroporto de Goiânia. Entra em contato com a gente aí, porque a gente vai fazer o exame aqui e tirar essa dúvida. Tá bom. Pode ser? Tá bom. Obrigado. Manda um abraço para o meu cunhado e cunhada lá de Anápolis, a Daiane e o Fabinho. Daiane e o Fabinho. Ó, Daiane e o Fabinho, é o seguinte, eu acho que tem uma novidade aí, a gente vai ter um evento em Anápolis daqui uns dias aí, vai lá tirar uma foto com a gente, tá bom? Um beijo para vocês, obrigado pelo carinho. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado. Caio, mais uma vez, obrigado, viu? Obrigado. Vocês podem sair por aqui? Obrigada. Pois é, não era o resultado que a gente queria, mas infelizmente é a verdade. É um exame científico, comprovou que ela não é filha do Newton, agora, né, pelo menos ela sabe a verdade, né, ela não vai ter essa dúvida mais na cabeça. E a gente continua procurando pelo Divino. Se o Divino estiver nos vendo agora, alguém que conhece o Divino, filho, algum parente, também pode ligar aqui nesse número. E você também que tem uma dúvida que depende de um exame de DNA, você pode entrar em contato com a nossa produção através desse telefone que aparece no vídeo. 3254-9287. 3254-9287, que você vai participar do quadro DNA, Hora da Verdade. 3254-9287, que você vai participar do quadro DNA, Hora da Verdade.